A gente pegou o Chevrolet Equinox Premier outra vez, só que agora não para falar sobre o desempenho dele, que foi o tópico mais abordado no primeiro vídeo que a gente publicou. Dessa vez, a gente quer abordar outros aspectos importantes para o tipo de comprador desse cara aqui. Segurança, praticidade, usabilidade, espaço e conforto. Mas é claro que a gente vai tocar no assunto mais uma vez. Não dá para passar batido a força do motor de 262 cavalos do Equinox. Para falar rápido sobre esse motor, mas também não ficar muito tempo nesse assunto outra vez, são 262 cavalos de potência, 37 quilos de torque, que não seriam lá grande coisa se não houvesse um bom gerenciamento dessa força toda. O câmbio é automático de nove marchas, o que faz com que esse cara aqui, que é um SUV de quase 1.700 quilos, se comportar na maioria das situações como se fosse um hatch compacto esportivo. Aqui na frente, sem dúvida, o design é bastante agressivo. Mas na nossa opinião, a grade é grande demais em relação ao tamanho dos faróis. Para algumas pessoas, isso pode ser muito mais atraente do que para nós. Aqui na lateral, o que se destacam realmente são as rodas de 19 polegadas. Dessa versão aqui, a Premier, a versão LT, não tem essas rodas desse tamanho. E outra coisa que é bacana é o fato de ele ter um perfil que lembra de uma perua. Ainda a gente sabe que as peruas são muito admiradas, apesar de não terem mais nenhum tipo de representatividade no nosso mercado. Mas aqui na lateral, na nossa opinião, também existe uma falha. A janela traseira parece que foi emendada no contexto. E mesmo a gente não sendo expert em design, na nossa opinião, seria mais interessante se ela se integrasse ao conjunto das janelas laterais. A traseira é interessantinha, mas tem dois problemas aqui. Primeiro, essas lanternas, que poderiam se diferenciar mais até do Cruze, a quem o Equinox faz referência e de quem ele é da plataforma. Outro problema é que alguns concorrentes contam com LEDs nas lanternas traseiras, enquanto o Equinox, não. Espaço na frente quase nunca é problema para um carro, especialmente para um SUV desse tamanho. Aqui o ambiente é bastante arejado, bem acabado, os bancos são confortáveis e o motorista conta com a vantagem de ter bancos com ajustes elétricos, inclusive lombar, com duas memórias, cujos botões estão ali na porta. E o volante tem regulagem em altura e profundidade. Aqui atrás, uma grande vantagem é que o assoalho é totalmente liso, só que essa vantagem acaba um pouco sem sentido para um terceiro passageiro, porque o ressalto aqui no banco é um pouco protuberante demais e esse encosto de cabeça, desculpa, Chevrolet, é esquisito. Mesmo assim, os ocupantes daqui do banco de trás contam com saídas de ar-condicionado no banco traseiro e tem também entrada USB para carregar o seu celular. Aqui atrás do porta-malas tem um monte de coisa bacana. São 468 litros de capacidade, segundo a Chevrolet. Visualmente parece mais, só que ainda tem uma coisa muito legal. Aqui, inclusive, está cheio, tem um storage, um lugarzinho aqui que serve para você acomodar bastante coisa. Inclusive tem uma blusa, uma boina, uma mochila e mais uma bolsa aqui, sinal de que cabe bastante coisa mesmo. E outra coisa que é muito bacana, a tampa tem abertura e fechamento automáticos, inclusive com sensor de pé. Falando ainda sobre o porta-malas, uma coisa que é bastante útil para quem gosta de carregar mais coisas é que ele conta aqui do lado com rebatimento automático dos bancos. E quando eles estão deitados, eles formam uma superfície praticamente plana, aliás, totalmente plana. Que, inclusive, não tem ressaltos aqui na entrada, o que facilita muito a colocação de bagagens. O único problema é que é um pouco alto, porque ele é um SUV médio, grande. Então, para você erguer certo tipo de coisa, você vai precisar de um pouquinho mais de força. Vamos falar sobre praticidade. O Equinox é um carro bastante prático, isso é até item de exclusão para famílias que querem comprar um SUV. Esse Chevrolet, ele é bastante prático, na verdade. Aqui na porta, a gente já começa vendo um espaço bastante interessante para você colocar garrafinhas de 500ml ou até de 1,5 litro. Um pouquinho amassadas, mas cabem de todo jeito. Tem um espacinho aqui no puxador que você pode colocar moedas ou até itens menores enquanto você estiver viajando. Aqui no meio, você conta também com bastante espaço para armazenagem. Você tem uma bandeja aqui, que tem uma borrachinha que não deixa o telefone deslizar. Isso é porque aqui, esse espaço no meio, é um carregador por indução. Só que aqui no Brasil, a gente tem poucos aparelhos que têm essa funcionalidade. Então, acaba sendo só um espaço para você encaixar mesmo o seu celular e não deixar ele escorregar. Você tem dois porta-copos aqui, mais uma bandejinha. E aqui no meio, você tem um espaço de armazenagem enorme, que tem até uma outra bandejinha destacável que serve para você colocar itens menores. Aqui você tem um porta-luvas de boa capacidade, que tem uma tampa, inclusive, que desce com bastante suavidade. E você tem outro porta-objetos do mesmo tamanho, daqui da porta do motorista. A gente já tinha falado sobre o volante. O volante tem ajustes de altura e de profundidade. Com bastante amplitude até. Então, isso ajuda o motorista a encontrar a melhor posição. Você tem acendimento automático dos faróis, o volante é multifuncional. E aqui, você encontra, inclusive, todos os comandos do sistema que avisa quando você se aproxima do carro da frente. Ele tem alerta de colisão, mas isso só funciona em baixa velocidade. O carro só vai frear automaticamente se você estiver em baixa velocidade. Se você detectar um pedestre, um obstáculo, alguma coisa assim. Na estrada, não funciona. O que funciona na estrada é aquele sistema que monitora e deixa o carro permanecer na faixa. Só que até um certo tempo, porque depois ele manda você voltar a colocar suas mãos no volante. Você tem um computador de bordo também bastante completo, cujas funções você acessa por aqui. E aqui atrás, o que você pensa que são pedal shifters, na verdade, são controles do volume. As trocas manuais do câmbio de nove marchas acontecem por esse botão aqui em cima da alavanca. Isso faz com que você não queira fazer trocas manuais, porque esse sistema é absolutamente não intuitivo, não prático. Então, deixe em D que ele vai resolver a situação bem. Aqui você tem outros botões. Aqui é o sistema que aciona a tração nas quatro rodas. Na verdade, não é uma tração nas quatro rodas para off-roader, mas um sistema que permite com que o carro fique mais estável ainda, distribuir melhor a tração nas rodas, para que ele tenha mais aderência, inclusive no asfalto. Esse aqui é o botão que aciona o sistema de Hill Descent Control ou Climb Control. Aqui você tem um botãozinho que desativa o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e os sensores também, de aproximação dianteiros e traseiros. Esse aqui é o sistema de estacionamento automático, que permite com que você faça manobras sem colocar a mão no volante, apenas controlando aqui os pedais de freio e de aceleração. A central multimídia é aquela central MyLink, que a gente já conhece, de última geração para os Chevrolet vendidos aqui no Brasil. Não tem GPS aqui, mesmo porque ninguém usa, mas ele tem espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay. Aqui em cima você tem os botõezinhos do sistema OnStar e um prático porta-óculos. Um pouco mais à frente você tem os comandos do teto solar, que na verdade é panorâmico e tem a porção dianteira todinha retrátil. Claro, a gente já falou no vídeo anterior sobre a potência do Equinox, olha eu batendo na mesma tecla. A gente já citou a potência do motor aqui nesse vídeo, já filmamos o motor, já falamos sobre o torque, sobre o câmbio. Mas não adianta, esse aqui é o principal apelo de vendas do Equinox. A força é grande e isso vai fazer com que o comprador do Equinox, o cara, familhinha lá, ele se sinta muitíssimo, muitíssimo seguro em colocar a sua família na estrada para poder viajar. Porque com o carro vazio ou cheio, sobra força para acelerações, para retomada de velocidade. E isso é um item importante de segurança, por que não? A questão aqui não é só ficar achando que o Equinox é um carro esportivo que serve para você apostar a corrida com o mocinho do lado na hora que você vai sair do semáforo. Não, não é esse o ponto. Mas carro não é só desempenho. E aí que a comparação com os outros dois SUVs médio-grandes que a gente já testou faz sentido. Inclusive, se você quiser ver o vídeo sobre o Peugeot 3008, basta clicar aqui em cima e aí você vai ver tudo o que a gente pensou a respeito desse SUV francês que tem como destaque principal e principal apelo de vendas a questão do design e da tecnologia. E se você quiser ver o vídeo sobre o Honda CR-V 2019, totalmente remodelado, feito inclusive sobre uma nova plataforma basta clicar aqui em cima agora e aí você vai ver por que que a Honda acha que vale a pena cobrar quase 190 mil reais por aquele cara. Vamos falar então sobre um dos principais aspectos na hora de comprar um SUV. Conforto. Conforto não diz respeito só à forma como você acomoda pessoas aqui dentro. Tem a ver também com a forma como o carro se comporta na estrada, enquanto ele roda e tudo mais. E aí, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do Equinox. Por quê? Porque a Chevrolet quis privilegiar essa coisa da esportividade nesse SUV. Inclusive, até a propaganda fala bastante a respeito disso. Eles colocaram o Equinox para concorrer com um Porsche velho. Enfim, tá? Guardados esses superlativos todos, vamos falar do que é fato. O acerto de suspensão do Equinox é realmente mais voltado à esportividade e isso acaba sendo um problema muito mais do que uma vantagem. Porque ele é muito gostoso de dirigir na estrada, mas na cidade ele não filtra as imperfeições do asfalto tão bem assim. Ele sacode, o curso de suspensão é curto. E você ainda tem mais um agravante, que são pneus 235, 50, com um aro de 19 polegadas. Não há quem faça milagre com uma roda desse tamanho, com um pneu de perfil baixo assim. Se a gente for comparar com os outros dois, o Peugeot 3008, por exemplo, ele é um cara que tem um acerto de suspensão muito coerente, porque ele quer, em algumas situações, parecer um hatch médio e ele acaba se comportando um pouco como hatch médio, já que até a posição de dirigir dele lembra de um hatch médio, né? Mas ele filtra as imperfeições do asfalto com muita competência. E aí a gente vai lá para o CR-V, que é um carro que é todinho conforto, do começo até o fim. Inclusive eu citei no vídeo que eu cheguei a enfrentar, num dia só, numa toada só, mais de mil quilômetros. Foram mil cento e poucos quilômetros, sem me cansar. Isso é mérito não só de bons bancos, ou de bom isolamento acústico, ou de um bom ar-condicionado, mas de uma boa suspensão também. Se a gente for falar a respeito de design, a gente já pontuou, nesse vídeo inclusive, os principais aspectos que nos agradam e que nos desagradam no Equinox. Mas é como a gente falou um pouquinho antes, design vende. E é muito fácil a gente falar, é claro que a nossa opinião é a nossa opinião, você não é obrigado a concordar com ela, tá? Só que, se a gente for colocar na ponta do lápis, o Peugeot 3008 é realmente o cara que mais se destaca, porque ele tem tudo que um comprador de um SUV médio familiar quer, mas ele tem todas as pitadas de design, de arrojo futurista, que um cara que já é mais descolado também quer. O Honda CR-V, em relação ao Equinox, cara, eu acho que eles ficam ali no mesmo patamar, sabe? Porque enquanto o Equinox tem umas coisas que são mais agradáveis, o CR-V tem umas coisas que são mais agradáveis, o CR-V é uma evolução do modelo antigo, mas que trouxe um pouco mais de arrojo, aquelas lanternas traseiras posicionadas daquele jeito, gosto é igual ao nariz, cada um tem o seu e cheiro que quer. Se a gente for falar a respeito de tecnologia, que é uma coisa também muitíssimo importante, e tecnologia principalmente voltada à segurança, aí nesse ponto o Equinox realmente fica à frente, ele se destaca, não só em desempenho, mas também em tecnologia. Por quê? Enquanto o Peugeot 3008 tem bancos com massagem, tem o painel totalmente digital, tem umas coisinhas, uns detalhes de design aqui dentro que são realmente muito bacanas, aqueles botões aqui todos em alumínio, posicionados como se você estivesse num cockpit, num avião, sei lá o quê, o Honda CR-V não tem nada que destaque muito, assim. O motor 1.5 turbo, bacana, o Peugeot tem 1.6 turbo, esse aqui tem o motor 2.0 turbo. E só que o Equinox tem muitos equipamentos de segurança ativa. Você tem, por exemplo, um alerta de colisão, que emite uma luzinha ali, que no painel, são quatro luzinhas vermelhas, e ele também emite uma vibraçãozinha no banco para você perceber que você está se aproximando. Se você estiver em alta velocidade na estrada, isso tem que ser suficiente para você frear. Mas se você estiver em baixa velocidade, e detectar um pedestre, por exemplo, o sistema já freia sozinho para você. Você tem também o sistema de monitoramento de faixa, que faz com que o carro permaneça na faixa o tempo todo, e até sozinho durante alguns segundos. É claro que não é uma condução autônoma, então depois de um tempo, o próprio sistema vai pedir para você colocar a mão no volante outra vez. Fora isso, ele tem um sistema de estacionamento automático, vai ajudar muitas pessoas que não aprenderam a dirigir, apenas tiraram carteira. E vários outros itens de segurança ativa mesmo de verdade, coisas que dizem respeito à colocação de cadeirinhas ali no banco traseiro, isofix, top tether, encostos de cabeça para os três ocupantes ali, apesar do encosto de cabeça do meio ser estranhíssimo, mas tem, cinto de segurança para todo mundo, airbag espalhado para tudo quanto é lado aqui na cabine, controle de tração, controle de estabilidade, sistema de auxílio de partida em rampas, auxílio para descer rampas, tração integral, que serve para você, não para você fazer um off-road pesado, mas serve para você ter mais estabilidade, você deixar o carro mais coladinho nas curvas, e isso é de extrema valia se você estiver dirigindo, por exemplo, com chuva na estrada, com o carro cheio, numa estrada mais travada, entendeu? Cheia de curvas. Então, em termos de tecnologia de segurança, o Equinox realmente ganha, mas, no frigirinho dos ovos, aí a gente precisa falar para você, compensa comprar o Equinox? Se você for levar em consideração o preço do CR-V, pô, como compensa? O Peugeot 3008 é um pouco mais barato, mas ele é menos equipado, apesar de ser mais bonito na nossa opinião. Só que, o preço do Equinox, não é uma coisa proibitiva, entendeu? porque ele está custando, na versão LT, coisa de R$ 147.800,00, e R$ 147.400,00, e na versão Premiere, essa aqui, que é totalmente equipada, inclusive, vem com esse teto panorâmico maravilhoso, eu já falei para vocês que eu gosto de teto panorâmico, já, em vários vídeos, custa quase R$ 168.000,00, vamos lá, o Peugeot 3008 está custando perto de R$ 160.000,00, e o CR-V perto de R$ 190.000,00, I don't get it, não tem problema, tem gente que vai preferir o Honda, por causa da questão da confiabilidade na marca, blá, 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 nós recomendamos o Equinox, para o seguinte tipo de comprador, se você realmente acha que desempenho é essencial, se você não abre mão de tecnologia, se você não abre mão de segurança, se você quer bastante espaço, e se você não está muito preocupado com consumo, e a gente vai encerrar esse vídeo falando nisso, não conseguimos ultrapassar 7 km por litro, mesmo em circuito misto, combinando cidade e estrada, ou seja, desempenho bruto tem um preço. Tchau, 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 tchau.